Nos dias atuais, muitos gamers acham a série Dark Souls com a dificuldade acentuada, e sim, ela é, mas na chamada era de ouro dos videogames, no entanto, as coisas eram bem diferentes. Jogadores da época gostavam de desafiar a si mesmo e os amigos para ver quem terminava os jogos mais difíceis. Isso gerou uma demanda grande na indústria, que produziu vários jogos fantásticos para quem curte se testar ao seu limite máximo, no melhor estilo Hardcore. Conheça 5 jogos difíceis, sombrios da época que deram o que falar no Mega Drive. Chakan The Forever Man é um jogo baseado no personagem de quadrinhos criados por Robert Krauss e foi lançado no Mega Drive em 1992. Infelizmente, o game não obteve um grande sucesso comercial, mas chamou a atenção pela sua atmosfera bastante macabra e sombria, coisa que não era muito comum na época de cenários fofos, com florzinhas coloridas. Não existe isso aqui no jogo. Ficou marcado pela sua absurda dificuldade, a introdução nos apresenta o destemido Chakan, um poderoso guerreiro com poderes alquimistas e místicos. Não havia adversário para ele, até que um dia, tomado pela sua confiança de suas habilidades e seu poder, dravejou que a própria morte cairia sob suas espadas. Para o azar dele, a própria apareceu e aceitou o desafio, fazendo uma aposta que se ele vencesse, ganharia a vida eterna. Mas se ele perdesse, a alma de Chakan seria dela para sempre. E foi assim que eles começaram a lutar. E levou dias, mas Chakan saiu vitorioso. E assim, a morte lhe deu um prêmio à imortalidade. Mas com a ceifadora não se brinca, e pela sua arrogância, a morte lançou uma maldição em Chakan. Sua aparência agora teria uma forma cadavérica ao cair toda noite. Sua alma seria atormentada por espíritos malignos de todas suas vítimas. Agora, a vida eterna não parecia tão atraente para Chakan. Mas a morte ofereceu uma alternativa. Se ele matasse todo o mal sobrenatural dos planos elementais, ele concederia o descanso eterno para o guerreiro. E assim, por mais de mil anos, Chakan tem caçado espíritos malignos. Quando agora, restam somente quatro planos elementais. Terra, fogo, água e vento. Além dos cenários sombrios, o destaque do jogo fica para os designers dos inimigos. Composto por criaturas monstrengos ou repilantes, que farão qualquer coisa para impedir o seu avanço. Teve ainda uma versão bem bacana para o Game Gear, igualmente difícil. No gameplay, você tem que escolher entre quatro portais para cada um do elemento da natureza. Cada um deles te leva um conjunto de três fases que você tem que passar sem morrer. Se não voltar para o HUD de seleção de portais, mas relaxe um pouco. Suas vidas são infinitas. No início, cada portal você recebe uma arma extra que modifica o jogo. Uma marreta para quebrar paredes e um gancho para escalar paredes estão entre elas. Chacan ficou conhecido pela sua enorme dificuldade e a ambientação extremamente competente. Se não conhece o jogo ainda, não perca mais tempo e vá jogar. Baseado no filme de 1992, Alien 3 é um jogo que oferece altas doses de desafios ao colocar o jogador no comando da heroína Ripley, que se encontra em um planeta que, na verdade, é a colônia penal de segurança máxima. Sua missão é salvar todos os prisioneiros e acabar com os terríveis aliens que infestam a prisão, percorrendo por cenários icônicos presentes no filme, juntamente com outras áreas, como o açougue exclusivo do jogo, o covil do alien, vindo do filme anterior, o alien resgate. Com muita ação, os cenários são relativamente longos, em forma de labirintos bem complexos. Para aumentar ainda mais a dificuldade, há um tempo limitado para salvar todos os prisioneiros para encontrar a saída antes que o cronômetro se esgote e uma vida seja perdida. Para combater os bichinhos, Ripley conta com um bom acernal, o mesmo que aparece nos filmes como rifles, granadas, lança-granadas e, é claro, o lança-chamas. Além de se movimentar por largos corredores e plataformas, ela também tem que se esgueirar dentro de dutos e subir e descer incontáveis escadas. Ainda por cima, existe um limitador que garante boa parte dos jogadores um estresse semi-igual e que na contagem regressiva do tempo, todas as missões precisam ser terminadas antes do relógio chegar ao seu tempo. E isto vai acontecer e se os prisioneiros não forem resgatados, todos serão mortos com o nascimento de aliens que rasgam seus peitos de suas vítimas numa explosão visceralmente horrível. Além de resgatar todos os prisioneiros, o jogador precisa encontrar a saída antes que o tempo se esgote, senão também perde uma vida. Havendo a necessidade de tentar novamente, o jogo é simplesmente implacável. Os controles, isto é algo que não se pode reclamar no jogo. A resposta de Ripley quanto ao jogador aperta quaisquer botões de ação é rápida e precisa. Quer trocar rapidamente de arma? Feito! Conseguir desviar de aliens no pulo? Feito! Um lança-granada numa passagem de ar, fazendo que... Kikar na parede e assim explodir os pés dos aliens que está lá embaixo no duto esperando para te atacar? Feito! O jogo tem uma jogabilidade extremamente bem polida e trabalha muito bem todas as suas limitações. Preparado para este desafio? E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, cara, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Ghost in Ghost é uma continuação direta do seu jogo anterior chamado Ghost in Goblins. Lançado originalmente pela Capcom nos arcades, três anos após os acontecimentos do primeiro game, os demônios voltam para atormentar a vida do cavaleiro Arthur. Com um feixe de luz, eles roubam a alma da princesa que agora depende do herói para ter sua vida de volta. Ele então vai em busca para derrotar o maléfico Loki para restaurar a ordem. No gameplay do jogo, é um clássico jogo de plataforma, mas conta com diversas mecânicas que fizeram ele um jogo único. Uma delas é a adição de várias armas e a armadura que usamos durante a aventura. Dependendo de onde o jogador pula, um tesouro era revelado e podia conter novas armaduras ou armas com efeitos especiais. Arthur pode atirar em todas as direções para derrotar os inimigos mortos-vivos que aparecem nas fases. São cinco fases e mais a última do chefe. Mas logo após zerar o jogo pela primeira vez, o jogo te faz retornar desde a primeira fase, mesmo após terminar o game. Mas ainda bem que o jogo te premia com uma arma especial que é necessária para abrir a porta que dá até a câmara do último boss. Se você alguma vez na vida já jogou Ghost in Ghost, certamente deve lembrar dele como um jogo altamente viciante e pelo seu nível de dificuldade insana, algo meio raro nos games atuais. O que poucas pessoas podem estufar o peito e dizer, eu terminei na raça. O game é uma versão fiel à versão do arcade. Chega a impressionar, está tudo lá, bem salvo. Algumas poucas diferenças, todas as fases inimigos, armadilha, dificuldade. Era como ter o arcade dentro de casa, o que era bem legal e garantido para a SEGA um belo market para os seus 16-bits. O jogo possui cinco estágios que são pedreira pura. Mas aí vem a sacanagem. Ao chegar para o final, para enfrentar o Lucifer, jogador informado que é necessário uma arma especial para derrotá-lo. E assim, você é enviado novamente para o primeiro estágio, tendo que passar tudo novamente numa dificuldade mais elevada. E é claro, para então aí seguir e terminá-lo o jogo de verdade. É, meu amigo, é um dos jogos mais difíceis da geração 16-bits. Em 1991, a Electronic Arts, junto com a Psynosis, trouxeram Shadow of the Beast para o Mega Drive. O jogo apresentava uma trilha sonora fantástica, gráficos lindos e um nível de dificuldade que o tornava um desafio muito difícil de vencer. O jogo conta a história de um garoto que foi raptado e alvo de experimentos com magia negra durante toda sua vida, que transformou em um monstro servindo por Maletoff. Certo dia, ele tem lembranças de memória da sua vida de ser humano, tudo graças a ter assistido a execução de um homem que lembraria o seu pai. Arbron é o nome da nossa besta que agora procura vingança contra Maletoff para quem sabe recuperar seu corpo humano. Segundo o design do jogo, Martin, tudo foi planejado para ser um dos jogos mais difíceis. Dessa vez, eles odiavam jogos fáceis. E o gameplay funciona com um side-scroller, que o jogador tem que derrotar vários inimigos e chefes durante o percurso. O jogador tem apenas 12 pontos de vida. Ao perdê-lo, é game over total. Não existe continue aqui. O jogo inovou bastante por permitir explorar cenários de maneiras diferentes após conseguir certos itens chaves, o que para muitos é um marco para o fim da linearidade nos jogos. Apesar do jogo ter todas as características que tornam o título baseado em plataforma, quase como uma cópia de Super Mario, este tinha algumas boas peculiaridades que diferenciavam dos esmais títulos da época. A primeira grande peculiaridade desse jogo se trata de cristais diferentes das moedas do bigodudo ou das argolas do ouriço, que conferiam de maneira geral pontos de vidas e os cristais de kid. Coleta ao longo da aventura servem para usar os power-ups que cada máscara poderia dispor ao jogador, o que torna o game mais estratégico do que o normal. A segunda é o caso das máscaras. Essas davam habilidades especiais para o jogador que pudesse passar por um nível de uma maneira mais fácil ou mais difícil. No total, eram nove máscaras que podiam ser usadas. Com todas essas máscaras, não é difícil perceber por que o título em si é chamado de Kid Chamillion. A grande questão é a escolha das máscaras certas para cada nível ou até mesmo não usar qualquer uma delas desde quando as suas habilidades não o ajudam, dando uma maior liberdade de escolha ao jogador. A grande maioria dos níveis segue essa regra da esquerda para a direita como qualquer jogo de plataforma, mas há outros que vão mais além, onde a bandeira do final da fase pode estar no meio da mesma ou necessário pegar vários teletransportes para se chegar no verdadeiro objetivo do nível em questão. Para dar conta disso tudo, agora é preciso de um controle bastante responsivo e é nesse quesito que Kid Chamillion trabalha bem, dando a segurança devida para que o jogador não se atrapalhe com os comandos difíceis de execução. São três botões de ação, pular, correr e o ataque especial quando estiver com a máscara que permite usar o poder especial. Alguns níveis podem parecer confusos ou até mesmo desinteressantes, mas pelo fato de não precisar de muita exploração. No entanto, há outros níveis onde o jogador vai precisar utilizar toda a sua perícia para que possa continuar no jogo. E o jogo é difícil. Com certeza, o grande problema do título, além da sua dificuldade em alguns níveis, é o tamanho dele. O jogo tem cerca de 103 fases espalhadas em 1850 telas. Tudo isso sem um sistema de password ou bateria de save interna. Daí o jogo se torna bastante cansativo, se tornando assim uma tarefa quase impossível. Bom, galera, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora aí se inscrever e ativar o sininho para que conseguimos chegar aos 10 mil inscritos. Valeu, falou. Até a próxima. E, ó, fui!